Olá, estamos aqui nesse último dia da Assembleia, estamos aqui com o professor Lúcio Alberto de Ascensão, coordenador dos cursos de filosofia e tecnologia da Unicatólica E ele palestrou a respeito da espiritualidade dos leigos, então a gente quer saber do professor O que é que ele pode reforçar dessa questão dos leigos em contexto de Assembleia Bom dia Beatriz, bom dia a todos que nos assistem A questão é a seguinte, nós viemos para uma Assembleia, viemos entusiasmados para colaborar com a Igreja E muitas vezes nós nos preocupamos em agir, em planejar, em esquematizar, fazer cronogramas Mas a palestra que eu trouxe, que é uma preocupação da Igreja, no tema da espiritualidade dos leigos É que nós não se enrejamos só instrumentos, mão de obra, mas que o leigo tenha um protagonismo sim Mas que ele tenha uma visão espiritual das coisas O seu trabalho na Igreja e o seu trabalho no mundo deve ser, vamos dizer assim, encharcado Num contexto de espiritualidade Eu trabalho na Igreja, eu faço o meu trabalho cotidiano na Universidade Como todos fazem nos seus campos Sempre pensando que aquilo ali deve transbordar minha união com Cristo Então, minha espiritualidade não é uma coisa que acontece dentro da Igreja Ou em alguns momentos de espiritualidade ao longo do dia Mas espiritualidade é um modo de ser cristão Então, a espiritualidade legal é uma espiritualidade cristã Que está baseada no viver no Espírito O viver segundo o Espírito de Cristo Eu só dou fruto se eu permaneço nele Eu só dou fruto, só trabalho adequadamente Se eu tenho uma visão espiritual das coisas E é isso que a gente pede do leigo Que ele não seja só uma ferramenta na evangelização Mas que seja um cristão batizado, confirmado E que é a presença do Espírito Santo no mundo e na Igreja Agradecemos a profissionalidade Agradecemos a profissionalidade pela sua maléquia e por esse momento aqui conosco Obrigado! 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 Obrigado!